Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o cenário do vídeo de hoje, viemos acompanhar mais uma obra aí relacionada a linha 6 laranja, a futura estação Bela Vista, bem do lado, vocês viram no início do vídeo, o viaduto Puglisi. Hoje, dia 26 de dezembro de 2022, agora são exatamente 11 horas e 16 minutos. Olha ali pessoal, o Fordão na parte superior. Que carro lindo, né? Marcando aí momentos de nossa história passada. Hoje a gente vai mostrar para vocês como é que o trabalho segue aqui. Mesmo faltando alguns dias para o encerramento do ano de 2022, os trabalhos da linha 6 laranja vêm seguindo a todo vapor. Tempo nublado na cidade, mas com a temperatura, podemos dizer, amena aí, na base dos 23 a 24 graus neste momento. Aqui a gente vê parte do canteiro de obras. O processo de escavação segue, pessoal, como a gente vê. Essa região da Bela Vista, é uma região onde tem vários casarões antigos aí, muitos deles tombados pelo patrimônio histórico da cidade como vocês conhecem. A adição da linha 6 laranja aqui nesse ponto da cidade, com certeza vai trazer mais investimentos para essa região que ao período aí, ao longo do tempo, passou por esse processo natural de esvaziamento na região, nas proximidades da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Aqui, pessoal, é importante destacar o processo do poço principal, as escavações. A gente consegue ver bons avanços em relação à última atualização. Olha que legal, já vemos ali o fundo, o pessoal preparando aí da aciona a estruturação, que vai receber a concretagem, já preparando a manta que vai subir na lateral do poço. Aqui utilizam a metodologia de escavação, o NATM, esse método que segue as escavações de cima para baixo, fazendo aquele processo de colocação de estrutura de ferragem e o jateamento de concreto, né? Bem interessante. A gente acompanhou esses processos aí de escavações e aqui, pessoal, é um dos acessos. Esse é o principal. Tem essa parte desse casarão antigo que a gente mostrou aí, as estruturas que estão sendo preservadas. Vai ser bem interessante a gente ver os moldes dessa estação aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Eu vou seguir um pouco mais para frente, mas peço que você já deixe o like no começo do vídeo. Isso aí ajuda muito a divulgação do nosso trabalho e o crescimento. E você que está chegando agora, se inscreva, ativa as notificações, que dessa forma você recebe todo o conteúdo que postamos aqui. Subindo direto, a poucos metros, fica a Avenida Paulista, pessoal. Vou girar um pouco para a nossa direita e vocês vão conseguir ver a lateral desse casarão que está passando por esse processo de reestruturação e adição da futura estação Bela Vista aqui. Como vocês sabem, a linha 6 laranja vai contar com 15 estações, pouco mais de 15 quilômetros. Vai ligar a Brasilândia, zona noroeste, até a parte central aqui da futura estação São Joaquim, que vai ter a conexão com a linha 1 azul. Eu acabei de gravar lá, pessoal. Possivelmente, vocês vão ver o próximo vídeo dos trabalhos que seguem da futura estação São Joaquim, da linha 6 laranja. Estão vendo as paredes desse casarão antigo, que está sendo recuperado, porque ele faz parte do patrimônio histórico tombado. O aproveitamento aí das estruturas. Eu estou bem curioso para ver da forma que vai ser essa mistura aí do moderno com o antigo, né, pessoal? Ali vocês estão vendo parte do alojamento, na nossa esquerda. A rua foi fechada, pessoal, da continuidade da rua Pedroso para os processos de escavações da futura estação Bela Vista. Aqui nós vemos outra área do canteiro, que vai ser um dos acessos para a estação. E um trabalho que está acontecendo aqui de mudança das tubulações aí, possivelmente da Sabesp, né? Eu percebi que é umas tubulações em azul, onde a gente vê esse tapume bem no meio aí da rua Pedroso. Mais à frente tem o VSE Pedroso. E mais no sentido ali, passando o viaduto Pedroso, fica a futura estação Joaquim, que também segue o trabalho a todo vapor, mesmo faltando, como mencionado aí, poucos dias, para o encerramento do ano de 2022. Todo o trabalho da linha 6 Laranja vem seguindo um ritmo excelente, como vemos atualizando nas nossas periódicas e atualizações. Como vocês conseguem ver, parte do canteiro, que vai ser irresponsável aí por um dos acessos, ou a outra área fica mais para o nosso lado da direita, e a parte central ali do poço principal, que está seguindo aí seu processo de escavações nesse dia de hoje. Beleza, pessoal? Não vou me prolongar mais no vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Segue aí na descrição as formas de estar ajudando o canal, se tornando membro também. E se quiser fazer uma contribuição direta para a nossa continuidade, nos nossos futuros projetos para o ano de 2023. Espero que tenham gostado. Vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.